Oi, bípedes! Tudo bem com vocês? Bom dia! Como foi na noite de ontem? Dormiram bem? Pois é, então, vamos para mais um Sr. K Responde. Mas antes... Meu copo de mistura. Saudações, Sr. K. Arguto, conselheiro. Vamos lá, vamos ver no dicionário. Estou fazendo intercâmbio e compartilho morada com vários gringos. Uma verdadeira Torre de Babel. Pelo jeito, bom, whatever. Eis que um belo dia, estava eu feliz e faceiro sozinho em casa e decido aliviar as tensões do dia de virador de lajes. Deixa eu ver se eu entendi. Você foi para outro lugar para virar laje. Querido, virava laje aqui no Brasil. Tem tanta laje para virar. No meio do ato de autocoito, autocoito... Céus. Mas tudo bem. Sou interrompido pela alemã adentrando o meu quarto. Ela percebe a situação e grita... Oh, my God! Oh, my God! É, me deu sorte que ela gritou só isso. Alguns segundos depois, ela se retira do quarto e em seguida da casa. Como proceder? Até receber suas instruções, ficarei dentro do quarto, vivendo das minhas provisões. Das provisões que possuo, as quais consistem de um pacote de biscoito e reaproveitando minha própria urina. Que coisa. PS. Parece que tudo aquilo que aprendi nos pornôs ao longo da vida não é verdade. Uma vez que tive que terminar sozinho. Assinado, Joãozinho da Silva. Caríssimo, Joãozinho. Primeiramente, torço para que essa resposta ainda encontre vivo. Porque por mais que você racione um pacote de biscoito e reutilize a própria urina, você não vai muito longe com essa porra. Segundo, sim, você aprendeu uma importante lição. A vida não é como na televisão. Oi. Oi. Eu sou o leiteiro e eu trouxe o seu leitinho. Meu leite espirrou todinho. Seria melhor se espirrasse na minha cara. Então, vamos trepar. Grande sábio contemporâneo Sr. K. Não ousarei fazer a piadinha de bom dia, boa tarde ou boa noite. Garoto sabe. Começou bem. Após morar fora do país, voltei a esta terra de ninguém chamada Brasil. Não, não é de ninguém. Pedro Álvares Cabral. Recebi boas propostas de emprego. Porém, as rejeitei para trabalhar em uma empresa de propriedade de meu pai. Já começou mal. Isso após ele utilizar o emocional para me convencer disso. Ou seja, já começou muito mal. Porque se fosse muito bom, ele não precisava usar o emocional para te convencer, né? Mas tudo bem. Isso se provou uma grandíssima cagada, tá vendo? O que é que eu tô falando? Porra, não precisa nem ler o e-mail. Pois além de estar recebendo menos do que me foi oferecido... E estou entrando em conflito com meu pai constantemente. Claro que ele não tá te pagando o que ele te prometeu, seu bucha. Como devo fazer para sair deste trabalho sem decepcioná-lo absurdamente? Antecipadamente, agradeço o valioso conselho Andreilson Perestesius. Caríssimo Andreilson, você realmente achou que isso tinha como dar certo? Jura que você achou que isso tinha como dar certo? Querido, se fosse uma parada genial, seu pai não precisava te convencer emocionalmente. Você foi, você caiu na armadilha do coração. Em suma, você se fodeu. Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Mestre de todas as lendas e mitos. Porra, coisa pra cacete, amigo. Vamos lá. Ó, todo poderoso senhor K, ajudai-me. Tenho problemas com mulheres. Quem diria? Só gostei de um pra valer. Vou ler como uma, mas tudo bem. Em todos os meus 17 anos de vida. Tomei um fortíssimo pé na bunda que me deixou arrasado por muito tempo. Que levou a perder amigos. Céus e aulas de português também. Dinheiro e um ano de estudos. Ah, deve ter sido nesse momento aí. Gostaria que me ajude. Olha, mas foi foda esse ano de escola que você perdeu, hein? Com toda a sua sabedoria. De um mestre de todos os mestres. Como seguir em frente e conseguir ir atrás de outra garota para que eu não perca mais tempo. Assinado Vanktor Iuri. Ai, Young Love. Que lindo. Sabe por que você ficou tão deprimido assim? Eu vou te dizer, Vanktor. Você ficou tão deprimido assim porque você não tem uma conta de luz pra pagar. Ó, Sr. K, detentor de toda a sabedoria universal. Padeço de um mal. Apaixono-me sempre pelas mulheres erradas. Sou um sujeito de bom coração, mas sempre acabo na merda. Qual é o seu conselho acerca do mistério feminino? Assinado Cosme Tererê. Querido Cosme, ô Tererê, vou lhe dar aqui um conselho que se eu tivesse recebido aos 25 anos de idade, minha vida teria sido outra. Se você estiver na floresta à noite, no escurinho, e ouvir um barulho de cascos, não pense em zebras. Pense em cavalos. Não entendi nada. Ilustríssimo e magnânimo do Sr. K. Meu nome é Ana. Ok, tudo bem, Ana? O cara no qual eu tenho um relacionamento... Ok, eu vou entender que é o qual, com o qual eu tenho um relacionamento, sempre vê seus vídeos e sempre fala deles pra mim. Gosta realmente do que você faz? Aí que tá. Gostaria então que você, se pudesse, perguntasse a ele quando ele finalmente vai me pedir em namoro. Já que ele vê seus vídeos, talvez com você indagando sobre isso, ele tome uma atitude. Agradeço desde já, chame-lhe do Sr. P. Sr. P, e aí? Como é que vai ser? Vambora? O gorila vai levar, né, amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, transcendente de todos os mundos, Sr. K. Como devo mostrar aos meus pais, que gastar dinheiro com um jogo... ...e produtos da NerdStore não é desperdício. Já que estou investindo no meu meio de... Sabe quando o dedinho do pé faz assim... Os meus estão fazendo assim agora. Não aguarde seus préstimos, desde já agradeço, Marlon Ronaldo. Rapaz, eu até ia a favor do seu e-mail, da sua pessoa, mas pintou um diversão com o C. Cidinha. Matou qualquer argumento que você possa ter. Larga esta merda deste videogame e volta pra aula de português. Por favor. Boa noite! Carabriocário, inoxidável e estronó... Eita porra! É sensível, Sr. K. O oráculo dos incautos. Gostei, o oráculo dos incautos. Gostei. Vou me casar dentro em breve e, por motivos religiosos... Ah, já estou até imaginando. Tanto meu noivo quanto eu, embora há muito adultos, somos ainda castos. Puta merda, eu só não acerto na cena porque eu não jogo. Diante de tal bizarro fato, o meu amado previniu-me que eu não ansiasse por mais que... Dois... Dois... Dois minutos de atividade consumatória do nosso matrimônio. Puta que pariu. Alegando que a citada cifra seria indicativa da performance média mundial de casais em semelhante configuração coital. Tal fato muito me constritou, contristou, contristou, constritou, não sei. Enfim, eu entendi o que vocês estão querendo falar. Em face de vossa patente... Vossa não, porra, nossa. Sua e dele. Eu li errado. Em face de nossa patente e imperícia coital. Que estratagema... Olha, estratagemas é fortíssimo para essa situação, mas tudo bem. Vossa sapiência nos recomendaria para elevar tal dígito e assim potencialmente aplacar anos e anos de frustração. Qual é o nome dessa coitada? Alexandra. Assinado Alexandra. Querida Alexandra, primeiro, que belíssima notícia saber que os pombinhos hão de contrair o matrimônio. Lindo. Quanto a sua pergunta, sejamos francos, uma vida inteira sem atividades copulatórias. E você acha realmente que vocês vão chegar a dois minutos? Querida, quando vocês chegarem na porta do quarto, já acabou. As roupas de baixo vão ter que ser queimadas, porque elas se tornarão completamente impróprias para o uso. Entendeu? Não, 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 não.